Pessoal, agora vamos preparar o recheio e a cobertura Aqui dentro da panela eu tenho 3 caixinhas de leite condensado E vou estar acrescentando 2 caixinhas de creme de leite Já vou acrescentar também o chocolate em pó São 6 colheres de achocolatado em pó E agora é só misturar Prontinho, gente! Agora é só levar para o fogo em fogo baixo E mexer sem parar até começar a desgrudar do fundo da panela E olha pessoal como está ficando Então eu vou deixar mais uns 5 minutos e já vou desligar Então agora pessoal vamos para a melhor parte que é cortar o bolo Então assim, aqui eu tenho uma faca grande Para facilitar para vocês, peguem uma faca grande Essa daqui é uma faca de serrinha E é melhor ainda esse tipo de faca Então vamos posicionar aqui no meio do bolo Vocês mantenham a mão retinha, tá pessoal? E é só ir cortando E é só ir cortando Agora vamos ver se ficou certinho Se errar também não tem problema Faz parte Depois coloca o recheio e não dá nem para perceber Ó Então assim ficou, tá? Essa massa é ótima porque ela não quebra Vocês podem trabalhar com ela tranquilamente Então agora vamos voltar para a forma que foi feito ele Aqui na forma eu forrei com papel alumínio E agora a parte de baixo do bolo Vamos estar colocando aqui dentro Eu fiz uma calda Com água, leite e açúcar Essa é a calda do bolo Gente, eu umedeci muito bem esse bolo Então coloca bastante calda nesse bolo Tá bom? Agora vamos estar colocando o recheio Olha a quantidade de recheio Bastante E agora é só ir espalhando Galera Coloque bastante recheio Que esse bolo vai ficar maravilhoso Aí é só ir espalhando Então vamos estar colocando a segunda parte do bolo Esses branquinhos aqui de cima é a nata do leite É só cobrir com papel alumínio E esse bolo vai para a geladeira Então vai passar a noite lá na geladeira Vou finalizar ele amanhã Pessoal, vim mostrar o resultado do bolo para vocês Olha que lindeza, gente Então na hora que vocês for tirar da forma Sai com muita facilidade Porque o papel alumínio não deixa o bolo grudar O mesmo recheio eu coloquei um pouco aqui na cobertura E fiz os brigadeiros E gente, olha que lindo ficou Eu espero muito que vocês tenham gostado De acompanhar essa receita comigo Espero que vocês façam aí também E agora para finalizar o vídeo Eu vou cortar junto com vocês E olha como ficou dentro do bolo E esse bolo ficou tão bom Mas tão bom, pessoal Que não deu nem para cortar o primeiro pedaço junto com vocês Então eu vim mostrar agora Então eu vou cortar aqui um super pedaço E olha gente E pessoal, esse bolo ficou o resultado dele perfeito A massa ficou bem fofinha Maravilhosa E um bolo bem úmido, gente Faz toda a diferença Então umedeça bastante o bolo de vocês Que vocês vão ter um resultado incrível Olha gente E é isso pessoal A receita de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar essa receita Então eu peço para vocês deixar o seu like Se inscrever no meu canal Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau